Veja aqui nesse vídeo como fazer um efeito simples, porém bem legal de se utilizar aí nos seus projetos, que é o efeito de partículas dentro do CorelDRAW ou o efeito explosão dentro do CorelDRAW. Seja muito bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e vamos aqui ao passo a passo pra você conseguir fazer esse efeito aí dentro dos seus projetos. Aqui então eu já tenho a minha imagem colocada dentro do CorelDRAW e a primeira ferramenta que vamos utilizar aqui é esta aqui, você vai clicar aqui perto do polígono na setinha e vai selecionar aqui papel gráfico ou você pode apertar a tecla D no seu teclado de atalho referente a esta ferramenta. Com a ferramenta selecionada você vai ver que aqui em cima no menu do CorelDRAW vai habilitar estas caixas aqui que seriam a quantidade de caixas dentro das linhas e colunas, seria mais ou menos equivalente a uma tabela, porém diferente da tabela esse papel gráfico funciona para outras funções. Aqui igualmente a tabela, esse papel gráfico aqui também consome bastante do seu CorelDRAW, então se você quiser mais linhas e mais colunas também vai consumir bastante aí do seu computador e do seu desempenho gráfico. Aqui eu vou deixar 35 e 35 e vou fazer um desenho iniciando aqui da parte da ponta da página e selecionando aqui, passando por cima por toda a minha imagem. Agora aqui eu vou selecionar à esquerda a ferramenta de seleção, eu vou apagar o outro que eu fiz aqui de exemplo e vou selecionar os dois juntos. Você deve perceber aqui se o papel gráfico está em cima da imagem que você quer picotar, no caso quer dar o efeito aí de explosão ou de dispersão. Com os dois objetos selecionados o CorelDRAW vai habilitar estas opções aqui em cima. A que nos vai ser útil para este exemplo aqui seria esta daqui, intersecção. Ao utilizar ela, dependendo da quantidade de quadradinhos aí que você colocou no papel gráfico, isso vai demorar um pouquinho, tá? Aqui no meu caso foi rápido porque eu pus poucos quadrados. Mas ao utilizar ela, você vai ver que o CorelDRAW vai começar a recortar toda a sua imagem. E aí você pode fazer o seguinte, você pode clicar fora, você vai selecionar o papel gráfico e jogar aqui para a direita ou para a esquerda e você vai dar um clique aqui no objeto que você quis recortar. Você vai clicar e segurar aqui sobre ele e você vai ver aqui que ele está todo recortado em quadradinhos. Ou seja, temos aqui o nosso papel gráfico, temos a nossa imagem original e ele gerou uma segunda imagem aqui toda picotada nesses quadradinhos. Para fazer o efeito de explosão, você vai então clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vai usar esta opção aqui, desagrupar tudo. Você pode perceber aqui que o CorelDRAW gerou todos os pontos em cima dos quadrados, inclusive os pontos brancos. Eu não sei se eu mencionei no começo do vídeo, mas se a imagem que você estiver utilizando tiver um fundo colorido, vai ser melhor para você editar, porque assim você vai ver esses pontos brancos que estão aqui em volta. Você vai então selecionar aqui os pontos em branco, vai deletar eles e aí você já pode começar a selecionar os pontos em volta do objeto em si. E você já pode começar a dispersar eles aqui dentro do seu projeto. E assim você consegue fazer o efeito de partículas ou de explosão aí dentro do CorelDRAW. E agora encerramos aí o nosso efeito de partículas. Se você quiser saber aí como é que eu gerei esse efeito de partículas aqui, eu vou contar com os seus comentários e com os gosteis nesse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal e não perca aí mais nenhuma novidade que eu estou trazendo aí de CorelDRAW e outros programas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.